Gabriel Cardoso, obrigado pelo membro. Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Tudo beleza? Suave? Supimpa? The Beth House, jogo de medo do Shilazart. Só que eu já joguei esse jogo, só que é a versão original. Agora saiu uma versão... Re... é... Refeita. Refizeram o jogo mesmo, tá? Refizeram ele. Com umas coisas a mais, mudaram os finais aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver qual é que é isso aqui, porque parece ser interessante. Tá em português, bonitinho. Parece aplauso, mas é água. The Beth House, seria a sauna, entendeu? Não necessariamente sauna. Uma semana depois. Já acabou. Aí já começa pelo final. Bom trabalho! Nossa, tá meio alto. Tá meio alto, pera, pera. Porque senão aí eu infarto. E não vai ser muito legal, mano. Não vai ser muito legal. Aê. Hoje é dia de limpar a sauna. Tá? Proprietário. É o dono aqui do... 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 Da sauna. É... Banho. Banho. Tá bonito o jogo, tá? Tá bem bonito o jogo. Se o Shilazart começar a fazer... Deixar todos os jogos dele bonitos assim, eu acho que eu infarto de vez. Tem um balde no armário de utensílios de limpeza. Recolha as toalhas também, por favor. Ixi, foi embora. Foi girando. Nossa senhora, pera aí. Tá travado ou tava carregando? Eu acho que tava carregando. Destravou, destravou, destravou. Dinheirinho. Tá... Para os clientes que não seguirem as regras, apenas aqueles que concordarem serão permitidos. Vesteário, sala de banho. Regras de uso. Clientes bêbados ou com tatuagem não podem entrar. Ixi, já era pra mim. Banho misto para criança até os 6 anos de idade. Não entre com roupa de banho, biquíni maior ou sunga. Não nade, não mergulhe, não corra, não durma na sauna. Pra vocês, tão notando? É proibido fotografar e filmar dentro do banho público. Evite trazer equipamentos fotográficos. Não corte nem pinte o cabelo. Tabela de preço adulto. 12 anos mais a partir de estudantes do ensino fundamental. 2, 500 ienes. Adolescentes, de 7 a 12 anos. Ensino fundamental, 150 ienes. Crianças menores de 7 anos, grátis. Olha, eu sei ler, mano. Sabia que eu sabia japonês? Sabia que eu sabia? Sabia, sabia? Sabia dessa? Sabia que isso... Ah, sabia? Isso aqui é ienes. Eu sou muito bom nisso, mano. Tá maluco. Tá aí, ó. Não anotei, cuidado. Tá, vamos aqui. É aqui. Ixi, tá escuro, mano. Tá escuro. Dá uns lag. Nossa senhora. Nossa senhora! O ventilador tá alto! Desliga. Peguei o balde. Aí qual que é? Não consigo segurar. Balde. Ah, o balde ainda tá tudo igual ao original. Tem poucos redondos. Tá. Ask. Tá. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que eu vou infart... Eu vou de infartos. Eu vou de infartos. Eu não lembro o que ele falou pra eu fazer. Alguém lembra o que ele falou pra eu fazer? Ah, tá. Eita porra. Calma, calma. Tem que pegar aqui as toalhas. Nossa senhora, mano. Para! Para, para, para. Não, não. Não, não. Ah, meu Deus do céu. Shai! 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 Cabelo em todo lugar. Já era. Tá em todo lugar. Nossa, tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Quem tá respirando? Nossa senhora, que susto. O que que é isso? Começou. Era uma... Nossa senhora. Era uma semana depois, né? É verdade. Então era meio que... Uma semana depois do quê? Alô? Eu tô com medo. Nossa senhora! Alô? Atende. Ai, meu olho! Alô? Ah, quanto tempo! Sim. É o nome da live. Nome da live mencionada! Olha aí, ó. Forte demais. Não nos falamos desde que saímos do orfanato. Ih, olha lá, ó a história. Tomilor. Como está todo mundo? Eu? Sim. De novo. De novo! Tá maluco? É. Oi? Sim! Nossa, três vezes já. Três vezes já. Sim! Quatro! Quatro! Nossa, é mesmo? Entendi. Eu não entendi nada. Que bom que você entendeu. Super fã da live aí. De medo. Recebi uma mensagem pelo orfanato. É de alguém que me conhece. Entrou em contato com o orfanato. Me perguntaram se eu queria trabalhar em um banho público. Também disseram que eu posso morar em um apartamento que possuem. Parece que o banho público é no interior. Sinto que não me dou bem na cidade. Talvez eu deva ir. Ah, tá. É a lore. Por que a gente aceitou o emprego? Que chuva! Preciso ir logo para o apartamento. Parece que o meu apartamento é o 202. Tá? Bonito o jogo mesmo. Dá para correr que não corre tanto assim, né? Não corre tanto assim. E a pessoa aqui. Ah, olha só que bonitinho, mano. Que saudade. Ipse! Que saudade do Japão, mano. Que saudade do Japão. Absurdo. Ai, caralho. Trouxe. Eu peguei o negócio. Pipe-se. O que você está fazendo, moça? Ela está rezando. Não é aqui. Acho que é no apartamento 202. Tá. É que isso aqui, gente, banho público é muito... Meu Deus do céu, que medo. É muito comum no Japão. É realmente tomar um banho público. Você vai num lugar que é como se fosse uma sauna, assim. Mas tem uns lugarzinhos para banhar-se. Procurado urgente. Altura 1,80. Quero dizer isso aqui. Magro, cabelo curto. Toru Maru Rissa. 23 anos. Se encontrar alguém parecido, por favor, entre em contato com Imóveis Goku. Tá aí. Imóveis Goku. O que está acontecendo? Ah, aqui. Nossa, mudou o mapa? Será? E você, hein? É, você mesmo. O que é você? Você é a pessoa procurada lá do outro lado? Do outro lado? Será que é em cima? Aí, mano. 23. É, 22 e 2. É, 22 e 2. É aqui. Ué! Hum. Hum. Me disseram que estaria aberto. Hum. Ai! 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 Oi! Oi, senhor! Nossa senhora! Olá! Maína, né? Obrigado por vir. O banho público fica logo na frente do apartamento. Bem perto, né? Mudou o mapa, então. Eu acho, da vez que eu joguei. O seu apartamento é 202. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Só pra ver se tá certo. Já tá. É um pouco velho, mas dentro tá bem preservado. Bem, Maína, você tem 24 anos? Ah, não. Ainda tenho 23. Eu faço 24 daqui a 3 dias. Faço 24 daqui a 3 dias. Falta pouco. Parabéns. Obrigado. Ter uma pessoa jovem vai me ajudar muito. Que estranho que ele chama proprietário, né? Nome estranho. Calma. Então, esse aqui tá aqui a chave. Venha para o banho público quando estiver pronta. Tá. Me entregou a chave. Tá flutuando a chave. Bem na frente dos meus olhos. A chave flutua. É o próprio otário? Não fala isso pra ele, mano. Ah, não. Agora eu lembrei. O mapa tá diferente. O mapa tá diferente, sim. Porque ali era um banheiro, se eu não me engano. É, tá um pouco diferente o mapa mesmo. Refizeram o jogo. Por que ele quer mais lá? Então, eu vim pra essa cidade pra esse emprego. Pra cuidar de banho público. Porque eu tava num orfanato, pelo visto. É isso. Né? Se eu tô bem, né? Lembrado. Do que acabou de acontecer. A gente veio pra trabalhar. Isso. Alor. Tá. Tá aqui o apartamento. Tá bem preservado, ele disse. Realmente. Olha que bem preservado que ele tá. Tem geladeira. Já é um bom começo. Não dá pra abrir essa porta. O que é um péssimo começo. Que eu não sei o que tem ali dentro. Ah, é uma privada. Acho que é o banheiro. Tem um espelho. Deixar a bagagem. Ah, ó. Tá. O que é isso? Ah, tá. Dá pra pegar. Eu acho que o Shilazard vai começar a refazer os jogos deles, hein. Não duvido. O que é que é aqui? Ele disse que estaria limpo. Hã? Tem marcas no tatame. Tá muito feio isso aqui, mano. Tá muito feio. Que... Que coisa feia. Deixa aqui a bagagem. Uhum. Tá tudo horroroso. Jogar fora aqui. Jogar o lixo fora. Tem como jogar o lixo fora. Oh! Foi. Aqui também. Pronto. Lixo. Tem que levar o lixo pra fora. O espelho que eu não... Tá quebrado o espelho, gente. Não tá funcionando o espelho. Ou não é o espelho? Tá, vamos levar o lixo pra fora. Saco de lixo. Chave do apartamento. Tá. Obrigado, Marcos. Leprechão. Pato. KK e PJ. Obrigado pelos membros aí, viu. Levar o lixo. O cara tá fumando ainda. Onde será que é o lixo? Acho que é pra levar o lixo, né? Aqui? Não. Moço. Onde que é o lixo? Ele faz biquinho. Não. A moça tá rezando aqui ainda. Eita. Ah, aqui é o... Ah, olha lá. É aqui. Bom, é bem na frente. Mudou bem o mapa, então. Tá bem na frente. Aqui é o procurado. Ó, procurado. Procurado, ó. Ó, presta atenção nele, ó. Ih, sumiu. Presta atenção. Eu achei o meu trabalho. Tá descalço. Oi, que bom que veio. Aqui é o banho público que você vai trabalhar a partir de hoje. Eu vou te explicar como funciona. Ele fica mexendo na sobrancelinha. Por enquanto, vá até a cabine do atendente. Eita porra. Tá, eu tô com um lixo comigo. Em algum momento eu acho que eu vou jogar fora o lixo. Olá. Vamos aprender. Vamos aprender na prática. Ok. Eu vou fazer o papel de cliente. Faça como eu disser. Primeiro, pegue o dinheiro que o cliente deixar. Tenta fazer. Pega o dinheiro. Próximo, conversando com o cliente. Ele vai te falar os produtos que precisa. Coloque dentro da cesta, ok? Ok. Não coloque nada que não for pedido. Vamos tentar, então. Você agacha. Tá. Atender. Toalha, lenço, umedecido, shampoo e gilete. Toalha. Eita. Ah, tá. Tem que pegar aqui, assim. Toalha. Lenço, umedecido. Shampoo. Gilete. Bem simples, né? Muito simples. Muito simples. Tranquilo. Tranquilo. Atenda os clientes dessa maneira. Próximo. Próximo. Ah, é um saco, mas... Vou te ensinar o trabalho na sala de temperatura. Me siga. Tá. Oi. Calma. Ih, acendeu. Tá, vamos seguir ele. Muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Ih, tá um pouco fria. Vamos aumentar a temperatura. Tá, então se tiver fria... É novo, é novo. Tem muita coisa nova. Ele sumiu. Eu acho que não é isso. A gente tem que pegar a lenha. Aumenta aqui. Aumenta aqui. Tem que ficar no... No vermelho? Não, tem que ficar no laranja, eu acho. Vou te explicar como mudar a temperatura. Eu já fiz, eu já fiz. Se abaixar a alavanca, a temperatura diminui. Se você colocar lenha no forno, vai aumentar a temperatura. Não coloque nada além de lenha, ok? Vai cheirar. A temperatura ideal é na cor laranja. Tem que sempre manter nela. Precisamos aumentar a temperatura do banho masculino. Tente. Pronto. Muito bem. Deu uma olhada nos clientes de tempos em tempos. E certifique-se de manter a água na temperatura ideal. Ah, você pode ver o medidor pelo monitor acima do balcão também. Vou te ensinar a próxima tarefa. Tá, então no balcão tem isso aqui também. Ok. Escondido, nossa senhora. Muito escuro aqui. Vim para o outro lado agora. Vassoura. Ah, aqui, ó. Tem uma... Tem um... Eu acho uma câmera filmando o negócio. Dá para ver todos, tá? Achei aqui dentro. Só dei a volta. Cadê ele? Aqui. Oba! Fala para mim. Começou para limpeza, ok? Vai tocar uma música quando for a hora de fechar. Daí começamos a limpeza. Vou te mostrar onde limpar hoje. Vamos limpar a banheira. No vestiário masculino tem um armário com utensílios de limpeza. Pegue a vara e para abrir a tampa do ralo e o esfregão. Abra a tampa do ralo e esfregue as manchas. Hoje limpe a banheira que está na minha frente. Qual a banheira que está na sua frente? Essa banheira aqui que está na sua frente ou essa banheira aqui que está na sua frente? Porque eu não tenho nenhuma banheira na sua frente. Na sua banheira não tem nada. Quer que eu explique mais uma vez? Não. Eu acho que eu quero, na verdade. Quero. A vara? Pegar a vara. Peguei os dois. Estou com o lixo também. Ah tá, cliquei. Ah, ó. Clicando tira o ralo. Aí a vassoura. Aí, ó. Ok, você não precisa limpar a mesma banheira novamente hoje. Bom, eu vou vir checar antes de dar o horário de limpeza. O resto você vai conseguir se virar. Ah, esqueci de falar uma coisa importante. Acho que você já sabe, mas nós temos regras aqui no banho público. Certifique-se de mandar os clientes que estão seguindo as regras embora. Mesmo se estiverem tomando banho. Mas não terá sentido se for depois que eles terminarem de tomar banho. As regras estão atrás do balcão. Dê uma olhada depois. Você parece ter bom senso. Então ficará tudo bem aí, mano. Eita porra. Me sinto mal só de estar aqui. Ah, não é nada. Eu tenho coisa pra fazer. Conto com você. Ai, 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 mano. Olha lá, ó. Chegou. Chegou o cliente. Fala aí, tudo bom? Olá. Toalha e shampoo. Aí o dinheiro. É, toalha. Toalha. E shampoo. Eu sou o Futa. É um prazer te conhecer, gatinha. Nojento, mano. Vai embora, por favor. Não volta mais, não. Você não sente um clima estranho aqui? Eu sinto o clima estranho. Você sendo estranhão. É esse o clima estranho que eu sinto. Não dá pra relaxar, né, gatinha? Bom, deixa eu ver quais são as regras mesmo. Cliente bêbado com tatuagem não pode entrar. Banho misto pra crianças até 6 anos de idade. Não entre com roupa de banho. Não nade ou não mergulhe. Não corra, não durma na sauna. É proibido fotografar. Não corte nem pinte o cabelo. Fala aí. Tem tatuagem? Tem tatuagem? Não dá pra ver, né, mano? Bom, lá dentro a gente vê. Sabonete líquido, shampoo, toalha, lenço umedecido. Sabonete líquido, toalha, lenço umedecido. Qualquer? Sabonete líquido, shampoo, toalha, lenço... Sabonete líquido, shampoo. Falta shampoo. Shampoo. Você é nova aqui? Não! Eu tô aqui trabalhando faz muito tempo. Eu tenho uma arma. Não vai falar nada? Que saco. Mulher não presta mesmo. Eu tenho uma arma! Nossa senhora, mano. Cabelo pintado. Ai, mano. Coloquem um homem pra trabalhar na recepção. Não corte nem pinte o cabelo. Não, mas não corte nem pinte o cabelo, gente. Não é que não pode com cabelo pintado. Tá escrito não pode cabelo pintado? Não tem, ó. Pode entrar sim, gente. É, quem cortar... Porra é essa? Tem um macaco! Só vem babaca, mano. Vamos ver se tá fazendo alguma coisa errada, né? Olha! Oh! Toma! Só os caras estranhos, mano. O que é isso? O que é isso? Não! O que? O que foi? Esse cara acabou de tocar minha bunda. Ah, mano. Esse tipo de gente que faz a qualidade dos banhos públicos diminuir. Você deveria prestar atenção e expulsar qualquer pessoa estranha. Manda embora os que não seguem a regra. Ah, não, mano. Ele tocou a bunda. Pedir pra ir embora. Qual é? Um pouco não faz mal. Hã? Um pouco do quê? Ele tava gostando. É, mano. É, mano. É, mano. Que merda. Pensei que tivesse encontrado um bom homem. Vai embora daqui, mano. Qual o problema desse cara? Vou embora. Ai, mano. Os dois foram embora. Porra, velho. Isso. Vai embora, mano. Vai se fuder. Toma no seu cu. Não, fica aí, mano. Ah, mano. Ele se chama de gatinha também. Vai todo mundo embora. Vai todo mundo... Nossa senhora, velho. Molhou tudo. Mas o cara molhou tudo. Meu Deus do céu. Tem alguém querendo aqui? A senhora. Tem uma senhora aqui. Fala, moça. Mas foi todo mundo embora. Tudo dando errado. Shampoo. Só shampoo. Ei, mais uma moça. Gillette, toalha e lenço umedecido. A moça ficou esperando ali. Gillette. Toalha. Lenço umedecido. Nossa, uma mocinha. É nova aqui? Shio. Nós frequentamos esse lugar. É um prazer te conhecer. Mio, diga algo também. Não gosto dela. Me desculpa. Ela não é uma pessoa má. A propósito. Você se parece com alguém. Quem era mesmo? Eu não lembro do jogo antigo, viu gente? Alguma celebridade? É a primeira vez que me dizem algo assim. Lembrei. Você é igualzinha a uma jovem que trabalhava aqui. Onde ela tá agora? Como será que ela está... Não a vejo faz um tempo. Isso foi há muitos anos. Nossa, se parecem mesmo. Você também não acha, Mio? A outra funcionária? Se parecem? É aquela que parou de trabalhar do nada, né? Não se parecem nem um pouco. Ufa. De qualquer forma, eu não gosto dessa. Ah, foda-se. Não se encaixa aqui. Eu não perguntei nada pra você. Por que diz isso? Não ligue pra ela. Dê o seu melhor. É isso. Recusar clientes que não seguem as regras. Como a TTCB dinheiro. Conversar e colocar os seus produtos. Controle de temperatura da água. Vamos ver a temperatura da água. Tá, às vezes tá de boa. Faxina na sala do banho. Mas isso é o final, né? Será que é no final mesmo? Eu não consigo pegar. Eu acho que é no final que faz a faxina. Porque eu não consigo pegar nada aqui. Barulho é esse? Barulho é esse? Barulho é esse? Oita, nóis. Para! Tem uns barulhos acontecendo. Tem barulho. Pera aí. E as coisas... Ih, começou a funcionar do nada as coisas aqui, hein? Oi. Fala aí, tudo bom? Sabonete líquido. Que nome estranho você tem. Mas tava aqui. Eu me chamo Rei. Onde você mora, Rei? Ah! Não precisa responder. Eu sou um gênio. Consigo dizer onde. É no apartamento aqui perto, né? Acertei. Tá, ele é diferente do cara ali atrás. Acho que vou dar uma passada lá na próxima vez. Vai não! Vai não! Todo mundo aqui é estranho, mano. Só a senhorinha ali. Só uma senhorinha. Deixa eu ver o que elas tão fazendo aqui, né? Vai que elas tão pintando o cabelo. Não, não tá pintando o cabelo. Nem cortando o cabelo. Parece que tão de boa. Parece que tão de toalha na água, né? Meio estranho. Nossa, mas sujou tudo o chão. E o cara aqui? E o cara aqui? Que é isso, Felps? Mas é esse meu trabalho! É exatamente esse meu trabalho, gente. Eu tenho que ficar vendo se eles tão fazendo coisa errada. Se eles tão pintando o cabelo. Tá pintando o cabelo? Acho que não. Eu acho que isso não é pintar o cabelo. Isso não é pintar o cabelo, eu acho. Ixi, chegou a gente. Você vai pintar o cabelo, moça? Você tem tatuagem? Ela tem tatuagem? Eu não vi. Como que eu sei? Eu acho que é muito aparente, né? Se tem tatuagem. Felps. O quê? Eu tô vendo se tem tatuagem, gente! Eu tenho que ver se tem tatuagem. Gilete, lenço umedecido, sabonete líquido e toalha. Gilete, lenço umedecido, sabonete líquido e toalha. Você não fica se achando só porque é jovem. No interior, você precisa trabalhar pra comunidade. De onde você veio? Eu não vou falar nada, mano. Você não vai me responder? Eu não tenho obrigação nenhuma, moça. Mal educada. Ah, vá tomar no cu. Eu vim da cidade e estou me esforçando. Você deveria ter mais consideração. Ei! Uma mulher suja como aquela pode entrar também? Não quero entrar na mesma banheira que ela. Mulher suja, mano. O que você tá falando? E aí, o cara tá o quê aqui? Não tá funcionando na sauna. Mulher suja, mano. Só agentes tranquilas. Ah, aqui, ó. Tem esse esfregão. E onde foi parar esse esfregão? Ah, tem outro aqui. Será que é por causa disso, mano? Não. A moça tá de boa ali. Os clientes, piores clientes. Oi, moça. Gilete. Só gilete? Sem toalha, já? Olá! Espera. Homens bonitos como ele vêm a esses banhos públicos desertos? Desertos? Homens públicos desertos? Incrível. O cabelo, a pele clara, tudo faz meu tipo. Que papo, hein? Onde você tá... De que você tá falando? Não consegue ver? Ele tem uma aura. Hum... Ei, homens podem entrar no banho feminino? Então podem? O que você tá falando, moço? O que você quer? Você quer putaria aqui? Aqui é lugar de família, porra. Você tá maluca? Tá maluca? Se forem bonitos, pode isso. Mas que loucura. Você tá falando, nossa senhora, mas aí molhou tudo aqui. Quer tomar banho aqui fora? Que isso, moço? Molhou tudo. E que isso? Não pode nadar, né? Tipo... Talvez que aqui não pode mergulhar. Caralho, que susto, porra. Tá maluca, porra. Nossa senhora, que susto. Proibido... Não cor... Não corra, não nade e não mergulhe. O que ela tá fazendo? Calma. Nossa senhora, que susto. O que ela tá com boinha? A moça não pegou a toalha, tá com boinha. Não, mas aí ela tá só parada. Ela não tá nadando. Com a boia do Chilazarte. Oi. Caiu tudo aqui, mano. Reabastecer. Pronto. Oi. Shampoo. Tá bom. Tá o shampoo, moça. Que jovem. Então você é a nova garota que o chefe me falou. Acho que entendo por que te contrataram. Por quê? Por quê? Por que todo mundo é estranho? Por quê? Por quê? Me fala! Por quê me contrataram? Não pode biquíni? Não entre com roupa de banho. Ah, não pode biquíni mesmo. Puta, será que eu consigo... É, não dá mais. Realmente. Deu errado. É, ó. Teve um erro até agora. Tá, então ali em cima são os erros mesmo. Muitas regras, muitas regras. Mas pode, pode três, gente. Pode três, tá de boa. Tô testando. Tô testando as... Oi, moça. Deixa eu ver qual moça tá aqui. Ah, ela tem tatuagem. Não pode, moça. Desculpa. Quê? Meu chefe me disse que aqui tatuagem zero permitida. Desculpa, moça. Por mim, você fica aí com tatuagem. Porque tatuagem, tatuagem. Mas o chefe vai falar. Vai ficar blá, blá, blá no meu ouvido. Entendeu? Tô precisando de emprego. Hoje tá difícil pra mim. Melhor você ficar esperta. Ah, agora já era. Vou morrer. Até amanhã eu tô morta. É isso. Acabou pra mim. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Dá uma hora, tatuagem. Muito boa. Mas aí, porra, eu vou morrer de qualquer jeito. Então... Lei sumedecido gilete. O seu filho tem menos de sete anos? Ah, tá. Porque a... Ah, tem um filho junto. Ah, do que você tá falando? Crianças com menos de sete anos de idade podem entrar no banho feminino. Isso tá escrito ali. Se você trabalha aqui, deveria saber as regras. Então, aqui ó. Tá escrito que... Cadê? Clientes... Banho misto para crianças até seis anos de idade. Para de me olhar, moço. Criança, por favor. Para de me olhar. Para de me olhar, por favor. Por favor. Tá. É... Acho que tá de boa, né? Porque eu não sei. Não falou nada da idade dele. Falou que é menos de... É que ela não falou a idade dele. Não falou a idade do menino. Falou? Não falou. É até seis. Ele não tem sete? É até seis. Não, mas não falou. Em nenhum momento falou a idade. Ela só respondeu. Ela falou sete? Não, ela falou... Ela foi uma pergunta. Ih, tá frio. Ela disse menos de sete. É, então. Tá frio aqui, ó. Tá frio. Deixa eu arrumar lá fora. Ele tem dois. É, não foi falado. Foi uma pergunta. Meu Deus do céu. Tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Ela falou coisa de sete anos, né? Foi muito específico, então eu acho que é a resposta dela. Não sei não, viu, gente? Não sei não, mano. Tanto é que ela até citou as regras. Falando que, ah, menos de sete pode. Foi isso que ela respondeu. Ela falou, ah, se é uma criança menos de sete, tá tudo bem. Pensava que você sabia as regras daqui. Tá frio mesmo, 10 graus. Vamos ver, vamos ver se eu errei ou não, porque é tradução. Aí foi culpa da tradução, qualquer coisa, hein? Qualquer coisa é só culpar a tradução, tá tranquilo. É, mas acho que deu certo, ó. É, ó, deu certo, gente. Realmente, era isso. Se eu mandasse ela embora que ia dar errado. Tô com a musiquinha. Tô com a musiquinha, tô com a musiquinha. Quer dizer que acabou o expediente. Aí chegou o chefe. Fala, chefe, tudo bom? Não dá pra fazer plim, 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 plim. Mas pode deixar que eu faço aqui, ó. Plim, 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 plim. E aí? Parece que você cometou alguns erros hoje, mas relaxa. Eu tô aprendendo. Toma mais cuidado amanhã, ok? Bom, conto com você na limpeza. Pode tomar banho depois que terminar. Eu estou indo. Tá bom. Então vamos limpar aqui. Pega aqui, vamos limpar. Ai! A criança. Toma cuidado. Tem fantasmas nesse banho público. É você, né? Você que é o fantasma. Ei, sua mãe acabou de sair. Minha mãe? Eu não tenho mãe. Você está correndo na parede. Sujeira, mano. Que sujeira, que sujeira. Ah, esse aqui eu não precisava, né? Tá tudo bem. Cabelo. Como que eu tiro isso aqui? Não dá. É! Aí é foda. Ai, caralho. Eu sustei com o ventilador, mano. Oh, agora já vai começar. Já tá dando errado, mano. Tem alguém aí? Me desculpe. Já estamos fechados hoje. Não, não é isso. O que que é, então, moça? O que que é, então? É... Eu trabalho aqui. Não trabalha, moça. Não trabalha, né? É que não tem isso. Não tem isso, não, mano. Ah, estão faltando os baldes aqui. Não tem, moça. Tá fechado já. Será que você poderia jogar uma aqui? Claro. Muito obrigada. De nada, viu? De nada. É, gente. É. É complicado, mano. Tem negócio de, ah, eu trabalho aqui. Ah lá, mais cabelo no ralo, mano. Terminei a limpeza de hoje. Vou tomar um banho. Porra, quanto cabelo, mano. Quanto cabelo. Foda, mano. Cadê a moça que eu tava ajudando? Cadê você, moça? Colocou o balde aqui que tava faltando? Que bom. No teto? Não? Não. Então tá bom. Então é isso. Vamos tomar banho, então. Banho, né? Depois de um longo dia de trabalho. Vamos aqui relaxar, tomar um banho suave. Banho quentinho. Pra esparecer, sabe? Relax. Chegar em casa de boa. Sabe? Porque, né? Depois de um dia de trabalho, assim, achando cabelo no ralo. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Tomar um banhinho. Olhar pra baixo aí, ó. Olha eu. Olha eu. Olha pra baixo. Tô lavando. Um homem pelado, não. Homem pelado, não. Ah, meu Deus do céu. Shampoo. Olha pra baixo. Passa o shampoo. Esfrega. O que é isso? Tem macacos. Tem macacos. Tomei banho. Tomei banho, tomei banho. Acabou. Tem um macaco, mano. Ó, macaco, macaco. Tem um macaco. Nossa senhora, mas explodiu aqui. O que que é isso? Um homem. Os macacos. O que é isso? O homem morto, pelado. O que que tá acontecendo? Saiu o negócio da boca do homem, pelado, morto. O que que aconteceu, mano? Tô dormindo. Já é horário. O que que foi aquilo ontem? É horário de acordar, é isso? O que que foi aquilo ontem? Coidei. Coidei. Coidei, coidei. Como ver alguma coisa? Uma TVzona. Caralho, TV, hein? Ô, louco. Doideira. Colocar minha roupa. Uma calcinha, um sutiã, três camisetas. Não, tem duas calcinhas. Perfeito. Dá pra passar o mês já. Ah, não. Tem mais umas coisas aqui. Higiênico. Louca. Louça. Acho que eu tenho que ir pra trabalhar já. Ó, acorda e trabalha, não como nada. Dá nada, precisa de duzentos. É verdade, a gente precisa de duzentos calcinhas. Tá, gente. Eu já vou trabalhar. Eu vou só no banheiro rapidinho, gente. Já volto aí. Aí, ui. Vorte aí, vorte aí, vorte aí. Vamos lá. Vamos trabalhar, então. Eita, porra. Não para de chover, mano. Vixe, o que aconteceu aí? Tô tentando abrir a porta, mas a porta tá trancada. Ok, eu não consigo falar com ela. Uhum, uhum. Trancaram a véia pra fora. O que que é aqui? Ah, aqui é uma lojinha. Eita. Oi. Oi. Uma lojinha, uma lojinha. Nossa senhora! Bem-vinda. Ah, tem um gatinho aqui. Ele tá ronronando. Outro ventilador, um do lado do outro. O que que é isso? É um jogo. Pra acertar todo mundo? Mas eu tô matando um monte de gente que não é, acho, pra matar. Parou. É uma pessoinha aqui. Do nada. Ah, tá pra mirar assim, ó. No. No. Não. Tô acertando. Sei lá. O que que é isso que eu tô fazendo? Esse jogo não era de terror. Acabou. Ah, tem vários jogos. Bom, é isso. Oi, moça. Tá. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos pro nosso trabalho, que é literalmente bem na frente. A moça não tá mais rezando aqui. Tava rezando bem aqui. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. O que tem aqui em cima. O negócio do Patreon, eu acho. Um templinho. É, o negócio dos patrons. Então ficou bem pequenininho o mapa mesmo. Mudou. Mudouzinho, mudouzinho. É só isso o mapa. Antes ele era maior. Vamos pro trabalho. O nome dele era rei. Ah, tá. O cara de ontem. Parece que ele bebeu demais. Acontece bastante com os jovens. Ah, o cara que abusou do cara lá, né? Gostaria que isso parasse. Ah, tinha um macaco no banho. Ah, os macacos. Macacos? Estamos no interior. Eles estão em qualquer lugar. Aparecem bastante por aqui. Não se preocupe. Mas... Mas não era qualquer coisa assim, moço. Bem, hoje a limpeza é da parede. Coloque o produto nas manchas das paredes e depois use a escova na limpeza. Mas moço, não é assim. Tudo normal. Tudo normal. O produto e a escova estão no armário. Podem tomar um banho depois que terminar o serviço hoje também. Ah, hoje virá o Keishi. Um cliente que vem bastante. É um amigo meu. Faz tempo que não vem. Estava ansioso por esse dia. É um homem de terno. Ele tem uma cara séria. Certifique-se de deixá-lo passar. Conto com você. Ixi, mano. Lá vai. Certeza que justo esse cara vai fazer merda. É esse cara que faz merda, mano. Vamos ver como que tá. Ih, ó. Tá muito quente das mulheres. Deixa eu já arrumar isso aqui. Os engravatados. Pronto. Ele vai tá de biquíni, tatuagem. É tudo, tudo, tudo. Vai tá nadando, mergulhando. Oi, moça. Sabonete líquido, gilete, lenço umedecido e shampoo. Sabonete líquido, gilete, lenço umedecido e shampoo. Ana? Você! Não tem como agilizar! Eu tô fazendo meu serviço aqui, senhor. Eu tô fazendo meu serviço aqui, mano. É foda, mano. Parece que ser jovem não significa ser capaz de fazer o trabalho direito. Ô, minha senhora! Você poderia, por gentileza, ir tomar no meio do seu cu? Precisa ser mais rápida. Eu consigo fazer melhor. Tu vem aqui. Não tenho dúvidas. Ah, vá se fuder! Vá se fuder, mano! Ah, pelo amor de Deus, hein? Troquei. Você tem tatuagem? Tem tatuagem? O que que é? Hein? Vai mergulhar? Vai cagar na piscina? Tô de olho, hein? Tô de olho. Não, 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 não. Para, para, para. Olha lá, ó. Já tá dando uns réculos. Tá dando uns réculos, hein? Vai pintar o cabelo? Vai cortar o cabelo? Deu uns réculos ali. Dá uma vassourada nela. Vou limpar ela. Chegou alguém? Chegou. Não é ele ainda. Felipe Neto! Chega mais! Lens umedecidos. Só isso, Felipe Neto. Pode deixar. Obrigado, viu? Mocinha. Você até que tem um corpo bonito. Felipe Neto, vai se fuder! Que tal, mano? Que tal, mano? Vai tomar no seu cu! Mas seria mais atraente se fosse mais magra. Oh, na boa. Alguém me empresta um revólver. Só para dar um tirinho assim, né? No joelho. Só um... Sabe cozinhar? Olha lá, ó. Que porra é essa, mano? Pelo amor de Deus. Sim. Sei. Claro, né? É mulher. Ah! 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 Não precisa ter vergonha. Eu gosto disso. Bom, vou lá tomar um banho. Ou não dá para expulsar, não? Só por ser um arrombado? Eu acho que o chefe não gosta, né? Ah, eu estava de boa. Nossa, mano. Só tem... É, então. Só machista. Só gente otária nessa porra, mano. Nossa, não dá. Não tem como. Nem uma tatuagem. Vai lá mergulhar. Mergulha só para poder te expulsar. Nossa senhora, mano. Ô, pessoal. Molha tudo. Toda hora. Tem que ficar limpando aqui. É foda. Vamos ver se ele está fazendo... Por favor. Mergulha e afoga. Pior que não tem lá, né? Pode expulsar... Ih, meu Deus do céu. Nem para desligar o negócio, hein? Onde você está indo? Onde você está indo fazer? Que cara é essa, mano? Que cara é essa? Está maluco, mano? Nem desligou o chuveiro. Fala aí. Oi. Toalha. Está bom. Só toalha. Toma aqui, moço. Você é gentil, pelo menos? Ah. Tem bastante gente hoje? Nem tanto. Ah. Bom. Não tem como não ter ninguém, né? Espero que venham bastante. É, foi de boa. O cara foi de boa, até. Aí, ele entrou no banho. Ele entrou no banho. Ele entrou no banho. Ele saiu lá da frente da porta. O que ele está fazendo? Ele passou pelo meio. Ele está todo estranho, mano. Oh, ele está estranho, velho. Ele está estranhão, mano. O que é isso? Ele está todo estranho. Ele está todo capenga, xoxo. O que o cara está tirando foto? O cara está tirando foto. Para, mano. Pedir para ir embora. Ah. Deixa eu tirar uma foto sua, pelo menos. Vai se fuder. Está maluco, porra. Fica tirando foto mesmo. Quebra essa câmera. Quebra essa câmera. Taca fogo. Deixa eu ver. O quê? Ih, olha lá. Tem fantasma atrás de mim, né? Agora tem fantasma atrás de mim. Vai se fuder. Vai embora. Fica longe de mim. Já estou indo embora. É isso mesmo. Vai embora. Vai embora mesmo. O que é o Felipe Neto? O Felipe Neto foi para lá? Não foi? Cadê ele? Calma aí, moça. O Felipe Neto ficou meio doido ali. Ficou meio torto. Ele foi embora. Eu acho que ele deixou as coisas dele aí. Ô, meu Deus do céu, velho. Calma aí. Calma aí, moça. É, o Felipe Neto deixou as coisas dele aqui, ó. Isso que era dele. Lenço umedecido, xampu. Lenço umedecido. E xampu. Por que uma garotinha como você trabalha aqui? Aquele velho. Eu falei que queria trabalhar aqui. Ele não me contratou. Ih, por quê? Tenho certeza que garotas como você não se encaixam aqui. Não vai durar nem três dias. O que você quer dizer com isso, senhora? O que você quer dizer com isso, senhora? O que ela quer dizer com isso? Não vai durar nem três dias porque eu vou ser demitida? Ou vai acontecer alguma outra coisa comigo? É, o Felipe Neto só... Só se foi. Não tem tatuagem. Não. De tirar foto. O que é essa? Ah, ela vai pintar o cabelo, né? Isso aí é luvinha de pintar o cabelo, não é não? Por que você tá com luvinha plástica? Você vai pintar o cabelo? Vai pintar o cabelo. Pode ir embora. Por que eu tenho que ser expulsa? Por uma vadia como você. Que vida é essa, mano? Que vida é essa? Só... Só... Só tomando... O que é isso? Todo mundo me xinga. Que cidade é essa? É o pior emprego do mundo. O que eu fiz? Você não vai aguentar esse trabalho. Vaz daqui, mano. Caralho, velho. É o pior emprego. Não dá. Não dá. Não tem como. Oi. Toalha, lenço, umedecido, sabonete. Líquido, gilete. Cabelo legal. Toalha. Subdecido. Sabonete. Oh, nice. Sabonete. Gilete. Ah, é? Não. Não é nada. O quê? O que foi? Por que todo mundo é assim? Por que nessa cidade? Ih, meu Deus. Tá muito quente. Os dois estão muito quentes. Os dois estão muito quentes. Tá muito quente tudo. Mas como que ficou esquentando muito? Quem colocou lenha nas coisas? Tá muito quente. Pronto. É, foi o Nelipe Feto. Olha ele aqui. Tá parado. O que foi? Ah, air. Air. Ah, air. É que... Toalha. Eu quero toalha. Toalha pequena japonesa. O que você tá falando, meu mano? Ok, vou te trazer. Ah, é? Obrigado. Será que é porque ele não fala? Ele não sabe japonês? Pode ser isso. Ah, ele não fala japonês. Acho que é isso. Tá sujo. Não. Ah, você é a moça lá do... 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 Opa, ele tá quente de novo. Você é a moça do mercadinho. Gilete. Tá bom. Faz tanto tempo que não venho para um banho público. Estou empolgada. Deixa eu ver se o cara tá de boa aqui. Não tá pintando o cabelo. Tranquilo. Faz tempo que ela não toma banho. Tá, ela tem tatuagem? Não. Cabelão, né? Nossa, olha a física do cabelo entrando tudo. Mas tá quente, né? É verdade. Tá quente, tá quente. Tá quente de novo. Vou fechar mais pro meinho. Tá, tá de boa. Tranquila. Olhando pra parede. Normal. Completamente normal. E tem alguém aqui fora. O que foi? Sumiu. Não! Que cara é essa? Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu ver. Ô, meu mano. Tá, o cara deixou tudo. Calma. O cara deixou tudo. Não é essa vassoura. É esse. Ô, que cara bela era, ela era, ela era, ela era, ela era, ela era, o olho é aquele. Não era cabelo, era olho. O cara deixou tudo. Que olho é esse, moça? Shampoo. Só? Tá maluca? Shampoo. Vai logo. Que merda. Que merda você? Olha isso. Mano, não sei, viu? Ela viu coisa. Ela viu, acho que o bicho que tava aqui. Ela tá com duas roupas juntas. Sei lá, mano. Tem muita coisa acontecendo aqui, eu acho. Parece que ela, ela tá, ela não, não tem muito coisas. Alguma coisa aqui. Ó, o do cara ficou aí ainda, o do Felipe Neto. O do Felipe Neto ficou ali ainda. Ele não veio buscar. Ela tomou susto. Sou eu? Deixa eu ver. Tá tranquilo. Tranquilidade. Ih, tá quente. Tá quente. Ou, tá esquentando muito. Tá esquentando muito o tempo todo. O tempo todo esquentando. Pronto. Ó a cara dela, mano. Sei lá, hein. Oi. Lenço umedecido, shampoo, toalha. Tá. Banho mesmo, porque... Não é um momento com roupa de banho? Não é... Não sei, mano. Eu estava animada com esse banho. Ah, eu acho que só a tradução mesmo. Homem de 2070. O que foi? O que foi? O que foi que você está parado? O que foi, moço? Por que você está parado? Não fica parado do nada. E a moça aqui? A moça está parada também. Meu Deus do céu. Por que? Por que? O que ocorreu? Ai. Ih. Ah, não. Ele entrou? Ué. Ele não deixou as coisas... Ele sumiu. Ele sumiu. Não. Está mexendo as coisas. Vai embora. Ele ia roubar a calcinha dela. Porque eu não posso. Eu sou pequenininho. Que nem uma criança. Nossa senhora. Moleque. Moleque. Não, mano. Não é possível, velho. Eu sou uma criança. Posso fazer o que eu quiser. Que? É crime. Me desculpa. Desculpa o caralho, mano. É sério. Que cidade é essa, meu malucão? Que cidade é essa? É o cara mesmo. Ué. Por que que eu sofri? A moça... Ah, a moça? A moça não podia? Ela fez alguma coisa que eu não... Eu sofri um ali. Ué, eu só peguei o dinheiro. Ele não pediu nada. Aconteceu alguma coisa. Eu não sei. O que que é esse cara, hein, mano? Será que era... Será que era... A moça? A mulher não podia? Mas eu expulsei o cara. Não sei. O que você está olhando, hein? E aí, o que que é isso? O que que é isso, mano? O que que você está andando lento, assim? O que você está andando lento? Esses passos aí, comprometedores. Que porra é essa? Não. Esse fregão é meu, hein? Não vai roubar esse fregão, não, mano. Vou limpar você, velho. Vou limpar seu pé. O que é isso, mano? Não consigo clicar nele. Não consigo fazer nada. Não sei. Vai embora, mano. Por que que ele está fazendo isso? Pelo amor de Deus. Eu ainda não descobri qual foi o meu erro ali. Se a moça fez alguma coisa que eu não podia. É, ele foi embora. Ele foi embora. Chegou alguém. Oi! Gilete, shampoo, sabonete líquido. Gilete. Shampoo, sabonete líquido. Anda, Sam. Ei, você. É jovem. Por que trabalha em um lugar como esse? Não tinha outras opções? Eu queria ter outras opções, moça. Esse chapéu seu está enfiado. O que que é isso? Não sei. Isso aconteceu. Aconteceu? Certeza que era uma vagabunda. Ah, lá, mano. É o tipo de pessoa que pensa. Ah, eu sou tão frágil. Eu não consigo trabalhar. E os homens? Homem. Estou perguntando se você tem um namorado. Não tenho. Ah, é? Bem a sua cara. Bom, mesmo que tivesse um namorado. Aposto que seria um inútil. Oh, todo mundo dessa cidade aqui. Eu acho que podia sumir essa cidade. Podia sumir assim. Caiu um meteoro bem aqui. Só aqui. Entendeu? Tamanho da cidade. Caiu outra cidade em cima. Combina com você. Deve ser o espírito dela. Ela foi morta. Que que... Ele está aqui. Eu só quero... Ah, esses embalabros. Ah. Não é isso. Eu só... É... Ei, linda. Aqui é perigoso. Vamos sair daqui juntos. Que? Trabalho? Entendi. É o cara que foi assediado pelo outro cara, sim. É o cara que foi assediado pelo outro cara, sim. Cadê a moça? Ah, o chapéu dela. Cadê ela? Ah, mano. Ela sumiu! Ah, tá aqui atrás? Ah, mano. A moça do cabelo, chapéu. Não. Não! 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 Olha o chapéu dela aqui. Tem alguém lá na frente. Nossa, ô, não faz isso Não Oi, moço É o de terno, é ele Shampoo, é o amigo dele Você é a garota nova? Me chamo Katie É um prazer te conhecer Tá, é pra deixar ele entrar O chefe que falou Nossa, mano E cadê a moça do chapéu? Ela sumiu Não tem ninguém aqui, não Ele foi mais de boa até agora Até agora Cadê ele? Não tinha moça de chapéu Tinha moça de... Ei, vem aqui um pouco Ah, não, mano Não Ô, cara, você tá mó de boa Lava minhas costas O cara é todo tatuado O chefe falou que é pra deixar ele aí Eu não posso pulsar ele Ele é amigo pessoal Do chefe Que arrombado, mano Que arrombado, mano Tá, muito bom Não quero Não quero Não quero Não quero Mano, se eu falar não quero Eu acho que dá game over Instantâneo Não, vou entendido Se eu mandar um não quero Eu acho que acaba instantaneamente Caralho Caralho Tá sujo mesmo, hein Terminou? Ei Por que tá trabalhando aqui? Uma jovem como você Bem Tá com medo? Bom, acho que é normal Com essa minha aparência Mas não vou fazer nada de mal pra você Aqui é seguro Minha empresa que protege esse lugar Empresa A empresa dele Essa é a única razão Pela qual ainda está funcionando Não vou muito com a cara do dono daqui Mas Ele segue as nossas ordens Então eu deixo ele em paz Eu dei a permissão pra te chamar Sabia? Mas mudei de ideia Depois que te vi pessoalmente Ao invés de trabalhar aqui Não quer vir pra nossa empresa? Se for por você Vou te tratar muito bem Não, obrigada Não tem outra opção Não, obrigada Hã? Que? Você recusou a minha oferta Já era, gente Você tem muita coragem Ou é uma idiota Acabou, gente Acabou, mano Acabou, acabou Acabou, gente É aqui que termina, gente Muito bom o jogo Nossa Uma mulher fraca como você Não tem o direito de recusar Eu poderia facilmente fazer com Que você entrasse na nossa empresa mesmo Que não queira Merda Sangue Ixi Deu errado Deu treco nele A moça daqui A entidade maligna Tá protegendo-me Deu Foi de Felipe Neto Ele foi de Felipe Neto Foi de Felipe Neto, mano Yakuza versus 5 mil Satanás Quem ganha Olha lá, mano Ficou todo Churulos Foi Churulos Pelo menos Pelo menos Não sujou o chão Exatamente E a moça do chapéuzinho aqui Realmente sumiu, mano Ela sumiu Acabou Aí chegou o chefe A carinha dele, mano Ele todo fofo Olha lá Todo fofinho O chefe Que não sabe o que tá acontecendo aqui Com certeza ele não sabe, né? Com certeza ele não tem nada a ver com tudo que tá acontecendo aqui Não tem a ver com a cidade Olha lá ele A carinha dele, mano Cometeu erros hoje Eu cometi um erro Que eu não sei qual que é Você podia me falar? Bom, tá tudo bem Faça melhor amanhã, ok? A propósito O Keichi veio Como ele tava? Notou algo diferente nele? Ele tava um pouco estranho Ah, é? Até o Keichi Até ele Então ele sabe Mandou até ele? Ainda bem que chamei ele Ok, faça a limpeza antes de ir embora Ainda bem que chamei ele Então era Foi um teste, assim Talvez Mas eu tenho que limpar Limpar a parede Aqui Você escutou isso? Por favor, me digam que eu não fui o único que escutou isso Eu escutei um Acontecendo Vocês viram? Eu vi o que? Vocês viram coisa? Eu ouvi, mano Eu ouvi um O som meio gosmento A moça do chapéu Ah, mas como que? Tô com medo Tô com medo, tô com medo Mas limpou? Mas não limpou porra nenhuma, né? Tá sujo pra caralho ainda Tô com medo Tô com medo Tô com medo Não sei, eu acho que eu tô escutando coisa Tem alguém lá na frente O sino do balcão? Vou lá Não tem ninguém Isso é saindo fumaça da sala de temperatura Preciso ir ver Alô, tem alguém lá É a moça do chapéu É a moça do chapéu É a moça do chapéu Ela tá lá no fundo Ela é ela Moça do chapéu Olhe, soni Cala Ela se enfiou aqui Nem tem lugar pra ela ir Nossa senhora O que é isso? Ah Um treco Peguei Nossa senhora Pela sola Nossa senhora Pela sola Eixe Nossa Não faz isso comigo nunca Por favor Nossa Que trepólios 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 A moça mexeu aqui O que foi? Tá saindo fumaça Ah, de novo Deixa que eu arrumo Pode tomar o banho Antes de eu ir embora Antes de ir embora Mas Mano Estranhão, velho Estranhão, mano Puta merda, velho Até os macacos de novo Vamos tomar banho Olha pra baixo Fez um barulho Fez um barulho Com licença Com licença Por que que tá falando com licença? O que que foi? Fala Fala pra mim Fala Hoje eu vou usar a banheira Usa não Usa não Nossa Não quero Tem alguém aqui comigo Não tem não? Ai, patinho Tá com patinho Eita Com licença Tem alguém aí? Ah, a pessoa de ontem Como posso ajudar? Eu trabalho aqui Não trabalha, moça Não trabalha Só eu Aonde você trabalha? Qual a sua função? A sua função é assustar os outros? É essa a sua função? Ah, o patinho que bom Acho que foi aí Será que você poderia jogar pra mim? Claro Nossa, mas tá aqui Na peida, mano Eita, com o patinho de novo Não dá pra pegar Ai Com licença Tem alguém aí? Que? Sim, tô aqui Ela tá aqui agora Eu trabalho aqui Mas você já falou isso Ah, o patinho de borracha Que foi aí Você poderia jogar pra mim? Ah, tudo bem Ali? Tá Ih Não consigo Aí O chapéu da moça ali ainda O patinho Aonde agora? Eita Com licença Tem alguém aí? Estamos conversando faz um tempo Eu trabalho aqui Ela só fala isso Ah, o patinho de baixo foi aí Será que você podia jogar pra mim? Mano O patinho tá com cabelo, mano O patinho tá com cabelo Puta que pariu É Para Para com esse Peraí que eu tô errando Ô, meu Deus do céu Aí Tá com mais cabelo Tá com mais cabelo E ele Muda o tempo e espaço Ih, afundou Ih Caralho Calma, calma Pega o patinho Mano, ele tá afundando Ele tá afundando Ele tá afundando Ei Oi Eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Não quero mais Com licença Tem alguém aí? Eu trabalho aqui O patinho de baixo foi aí Será que você poderia jogar pra mim? Com licença, tá me escutando? É ali Tó Eu errei Tó Nossa senhora, moleque Botei errado O que é isso? Por que que fez barulho? Meu Deus do céu Ô, meu salamos Ah, ela tá aqui Ela tá aqui Ai Ai, moça Para Morremos de cabelo O templo Pera, não é bem o templo O templo S désir É ali Trocai Ou Secai O Theatre Leiva O 当 Desir So Secai O